E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero ver junto com vocês alguns modelos de Chevette, aonde eu quero transformar o meu pra deixar bem parecido. Vocês sabem que eu comprei faz pouco tempo um Chevette, ano 79, e esse carro, mano, ele veio aqui no canal pra gente gravar vários vídeos, pra gente fazer bastante história com ele. O Chevette é um carro que quando eu era criança eu tinha muita vontade de ter um, eu tinha vontade de andar em um, sabe? Pra vocês terem uma noção. E agora que eu comprei um, tem pouco tempo, eu ando mexendo nele algumas coisas. Afinal, eu quero deixar o carro, mano, de uma forma assim que eu consiga andar com ele e que a gente consiga também fazer uns drift com ele, fazer algumas manobras. E mano, eu tava vendo alguns vídeos na internet, tem várias pessoas que já fizeram esse tipo de projeto, porém, são em vários tipos de Chevette diferentes, sabe? E é isso que eu quero ver junto com vocês, pra gente entender mais ou menos o que que tá rolando nesse mundo dos Chevetteiros. Eu não sei muito bem o que que a gente vai encontrar ali agora, mas eu quero levar vocês junto comigo pra ver isso. E já vou pedindo ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aí, beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ali no meu quarto, vamos começar a ver quais Chevettes que tão rolando aí na internet. E aí, vocês me dizem aí o que vocês acham. Ó, sem mais delongas, vamos ali que tem vários Chevetão top que eu quero mostrar pra vocês. Chega aí, chega aí. Galera, eu vi vários modelos de Chevette na internet, né? Vocês viram que o meu, eu tô deixando ele, tipo, do meu jeito, né? Eu tô deixando ele, tô deixando ele pancada. A gente já mudou o motor, a gente já mudou o cárter de óleo. A gente tá fazendo vários ajustes no Chevette. E meu sonho, mano, é ver meu Chevette igual esses aqui, que eu vou mostrar pra vocês hoje. Olha esse primeiro aqui, eu achei bem raiz, tem mais de 300 cavalos esse aqui. E um salve aí, ó, pro dono dele aí, que, mano, o carrinho aqui tá pancada, véi. Ó, se liga, mano. O cara na rotatória, véi. Volantinho bonito, ó, chamou. Ó, barulhão do turbo. Caraca. 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 Acho que ele ia dar outra volta, véi. Caraca, esse aí tá saindo com tudo, mano. Tá muito forte, véi. Tá saindo demais, mano. Olha isso, mano. Monstro, hein, rapaziada. Monstro, esse Chevetinho tá bom. Você tem um gritinho ali no final. Aquele gritinho ali de emoção, tá ligado? Vamos ver outro aqui, ó. Tem mais um outro aqui. É do mesmo cara, esse outro aqui, só que num dia de chuva. Vamos ver aqui como que, como que ele se saiu. Vamos dar uma olhada. Qualidade tá um pouco ruim, mas vamos dar uma olhada. Não sei se é do canal dele. Ó. É o mesmo rotatório. Ele ama essa rotatória, hein. Ah, na chuva não tem nem como você ia sair, véi. Você tava saindo no sol, mano. Isso aí, o cara tá dominando, hein. Lá. Ó como que vem fácil na mão dele, ó. Só tá ajeitando ali, ó. Eu queria fazer isso com o meu, mas o meu volante nem sozinho volta direito, rapaziada. Como que eu vou fazer isso, mano? É, o meu nem sozinho tá voltando o volante. Nossa, tá muito ignorante esse carro dele, mano. Passou o meu carro desse jeito, mano? Passou o meu Chevetinho desse jeito, rapaziada? Cê é louco, mano. Será que o meu Chevetinho vai ficar desse jeito aí no futuro, mano? Ó. Vou fazer de novo a curva, ó. Se liga. Ó. Nossa. Vai muito fácil, mano. Tá indo uma mão com açúcar, tá ligado? Só tá acelerando ali de leve, ó. O carro já tá vindo, ó. O problema é fazer isso dentro da cidade, né, mano? Muito perigoso, tá ligado? Não pode fazer dentro da cidade. Por mais que cê chegue ali e veja a rotatória, deve dar uma vontade, né? Mas na cidade não vira, mano. Muito forte, velho, o carro dele, mano. Muito forte. Ó, eu separei um outro vídeo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só Chevette Turbo, mano. Se liga. Olha lá, ó. Nossa, esse tá bonito, hein, mano? Tá forte, hein? Esse é o modelo de Chevette mais bonito que eu acho, mano. Esse modelo aí. Ó, aproveita pra mandar um salve aí, pô. Pé na lata, a TV. Olha o barulho desse Turbo, mano. Coisa linda, velho. Cê é louca lá, o funkão tocando. Esquece. Olha. Mano do céu. E esse asfaltinho aí, o pneu tá chorando, hein? Olha isso. Pancada, hein, rapaziada. Pancada, hein? Pancada, pancada. Um farol queimou, parece, hein? O capô tá até levantado, mano. Por que será que tá levantado? Será que é muito motor ali que tá? Tá, pega. E o mano aí tá dominando, tá fazendo a voltinha ali certinho, hein? Caraca, se eu deixar o meu Chevette com motor desse jeito, mano... Cê é louca. Cê é doida. Olha isso. Bravo demais, mano. Bravo demais, sério mesmo. Tá berrando, hein, ó. Tá muito forte. Rodou. Olha o fumaceiro. O duro dessa calçada, mano, que ela é bem grossa. Então acaba com o pneu muito rápido, tá ligado? Acaba muito rápido, mano, com o pneu. Ó. Nossa. A gente tá fritando, mano. Tá fritando muito, fritando muito, muito, muito mesmo. Fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pro próximo vídeo. Próximo vídeo aqui, ó, que eu selecionei. Se liga, mano. É quatro minutos isso aqui. E é vários chevetinhos. Olha esse aqui, ó. Essa é chave. No meio da esquina, tome. Ó o barulho. Ó o barulho disso, mano. Bem bonito esse modelo aí. Nossa. Olha esse, mano. Coisa linda, velho. Tá falhado. Acho que tá carburado, não tá injetado. Você tá metendo louco. Se você domina muito, tá ligado? Mas que o carro dele tá bonito, tá forte. Cadá-lo com a brilhante de pau, ó. Pancada. Se a viatura passa, o freio de mão puxa na hora. Automático. Nossa, olha esse, rapaziada. Nossa. O motor tá pra fora, tio. Caraca. Esse tá forte, hein, mano. Esse tá bravo. Olha isso, tio. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Caraca. Ó, esse aí, né? Você acabou de ver em outro vídeo, hein, mano. Esse aí o mano gosta de treinar. Tem que conhecer esse cara, velho. Ó. Já tá dominando esse carro aí. Tá demandando muito esse carro aí, mano. O carro dele vem na mão, ó. Vem na mão mesmo, ó. Ó o jeito que gira o volante sozinho, mano. Meu sonho é o meu chevette de virar o volante sozinho desse jeito. Puxando o freio de mão, ó. Entrou filé ali, mano. Não, esse aí o cara tá dominando. O chevette dele tá chave, mano. Ó os bancos. Ó o volantinho. Ai. O meu tá caindo uns pedaços. Puma pulando pra fora. Formiga, escorpião, aranha. Tudo que cê pensar. Cê é louco. Ó. Ele tem uma injeção ali, ó. Top. Tá pedindo pra trocar marcha. Tá parecendo shift ali. Agora que eu notei. Esse tá brabo, hein, mano. Parabéns aí pro nome desse carro, mano. Deve ter dado um trabalho pra deixar desse jeito. Mano. Cê é louco, velho. Ó. Mais um pretinho ali, ó. Vamos dar uma olhada. Gente, qual que vai ser? 400 cavalos. Goiânia. Salve aí. No pique do Goiás. Nossa, tá rasgando mão, hein. Tá apavorando a rua. As cantadas de pneu ali já, no asfalto. Vizinha nessa pira. Já veio de lado. Olha isso, mano. Mas como que ele meteu 400 cavalos nesse carro, mano? O que que tem nesse carro? Olha isso. Nossa senhora, tio. Tá ignorante de forte, mano. É, isso aí. É, do Dolguinha. Salve, Dolguinha. Tamo junto, hein. Turbão na veia. Tá chave, hein, mano. Ali colou o papel no pneu ali. Sempre tem alguém falar, vai mais um pouquinho. Gastou só dois reais, hein. E o dono, não. Olha o cara da moto lá. Corre! O cara da moto entrou em choque. Tomou pra calçada. Tá peiga, tio. Caraca. Mano. Esse tá bruto, hein, velho. É, esse aí é um show, hein. Na garagem. Parece que vai bater no portão, né, mano. A qualquer momento, velho. Tá louco, tio. Ó. Nossa senhora. Mano. Que top, velho. Que top, que top. Olha lá. Parou aqui, ó. Rapaziada ali. Curte dar uma zoeira. Ó, bem da rua. Esse é outro já, hein, mano. Ó, o turbão também, mano. Tem que deixar o meu no turbo. Tem que turbinar o meu. Aí vai ficar chave mesmo. Só que esses aí são tudo mais novo, né. O meu é mais antiguinho, né. Vocês veem que esses aí, tipo, é tudo novo. É tudo... Aquele modelo... Aquele modelo que, tipo... Não sei se chama modelo 90, 80... É um modelo mais novo, sabe. O meu é o modelo 79. O meu é um dos primeiros modelos. Acho que antes do meu... Não sei se tem algum antes do meu. Não lembro, mano. Eu preciso dar uma olhada nisso. Mas esses aqui, mano... Eu acho que é o modelo mais bonito que tem do Chevette. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que dá pra gente deixar o nosso Chevetão desse jeito? Comenta aí que eu vou estar de olho no comentário de vocês. Em breve vai ter mais vídeo com o Chevette. Eu deixei ele pra fazer alguns ajustes que eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente amanhã já. Ou ainda hoje. Vamos tentar ver se vai dar tempo. E bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui! E aí Se inscreva no canal.